Oi, eu tô aqui do Vão do Outro Vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Online, mais um episódio de Momir, com o meu amigo Guma. E aí, galera? Guma é do canal Guma Noob, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, tem mais Momir por lá também. A essa altura já deve ter saído, pelo menos o primeiro ou o segundo, do canal dele. A gente tá gravando tudo na sequência. Tamo gravando vários aqui e a gente vai postando de acordo com o engajamento de vocês, né? Pelo menos aqui no canal, se vocês deixam o like, comentam e etc, e eu vejo que vocês estão curtindo, a gente continua a postar. Se eu vejo que é algo que vocês não estão gostando, eu não posto, mas Momir é Momir, né? A galera gosta. Pode ser que esse vídeo nem saia por causa disso. É, pode ser que esse vídeo não saia. Mas no pior das hipóteses, eu tô jogando Momir, o que é divertido pra caramba, de qualquer forma. Com certeza. Então vamos lá. Quando a gente encontrar uma partida legal aqui, a gente volta. Ok, nós ganhamos o dado sim, nós queremos começar. No último vídeo, se me lembro bem, nós fizemos a estratégia do agressivão. Drop 1, drop 2. Agora é conservador. Vamos fazer, tipo, do 3 pra frente só, ou do 4 pra frente? Pode ser, do 3 pra frente. Então vamos lá. Se bem que o drop 2 é bom. Tipo, né? Geralmente tem umas paradas boas. Mas a ideia não é fazer a coisa boa. Tudo bem, mano. É, pô. O que tu prefere, o que tu prefere? Fazer um bob. Um bob? Não, o bob é... Bob é sinistro. Fazer o droz. Droz e o 4. Dois e o 4. E daí depois é só... Só vai. Tá bom. É, o drop 2 pode vir aqueles mir que adiciona a mana. Né? O que mais? Pode ser. Um... Ah, Bicho de Titânia. Porra. Que legal. Ou essa merda aí. Soldado, algo ganha mais uma, é zero. E não, soldado? É. A gente pode usar planície, então, no próximo turno. Isso. A gente vai deixar umas planícies na mesa, porque às vezes pode ser importante. É, nunca se sabe. Base drop 2 também. Vamos ver qual é. Um momento de apreensão. Dois, três. Caramba, tubarãozão. Não faz ilha. Não, dois, três, barreira. Não pode atacar. Eu acho que nem vou poder bater. Pois é, né? A gente não consegue... É. Top 3 a gente deixa pra depois. Só o 4 em diante. A gente não bate, mas ele também não bate. Ele não tem uma cara simpática, esse tubarão? Olha ali. Não é? Parece que ele tá... Oi! Tu acha? Eu acho que ele tá uma cara simpática. Ele tá piscando, porque o olho tá fechado. É o do Nemo, tá ligado? É o ovo. Meu nome é Bruce. Oi, Bruce. Peixes são amigos, não comida. Viu? Olha só, mano. Que porra é essa? Um zoológico? Tem um cavalão aqui de boas. Cara, que arte é essa, mano? Por que tem um tapa-olho, velho? Mas o tubarão também tá com o olho fechado e outro aberto. Tu pode perceber que tem uma... E o sapo também só tem um olho aparecendo. Pois é. Caralho. Ei, isso. Eu tô impressionado do Momir ter os dois olhos. É. Terra de cego. É, né, mano? Vamos lá. Fazer a planície, porque... Agora o drop 4. Cara, o melhor drop 4, pelo que me falaram, na real, não é tão difícil de perceber, é o Oráculo de Muldaia. Porra, ele é bom. Tu pode fazer dois lentes e rampa no infinito. Acho que é legal. De uma estante, é horrível, horrível, velho. Muito bom, a gente joga sem pagar o custo. Sim, é. Tem um total de zero instantes que a gente tem. Não, eu digo que ela é uma carta boa fora, né? Tipo, aqui. Sim, sim. É, não sei lá, draft, essas coisas assim. Deve ser bom, né? Aquele sapo ali eu usava de paper pros gourmand que eu não tinha. Pode crer. Não é? Parece um pouquinho. Dois, três, quando ataca ou bloca, desvira permanente alvo. Uou. É bom. É mono black? É, é verdade. Não, não, ele tá descartando outras cores aqui. Não, mas ele quer virar mono black. Talvez. Top 5. Me lembra de não fazer a ilha. É. Então eu já descarto ela. Boa. É mais fácil. Comprar uma no próximo turno. Já descarta ele. 4, 2. Todas as criaturas aptas a bloqueá-lo fazem. Quando entra no campo, clash com o oponente. Se você ganhar, coloca o mar. Nunca. Os dois se prepararam um land e já era. Deixar no topo porque eu não quero comprar ele. Exatamente. Aí, montanha das lans básicas que a gente tem é melhor porque pro... É. Ao longo do jogo. Não vou batendo. Não, tu não mata nada, ele vai... Ele só vai tomar 4 se ele bloquear, então. Não, toma um só, no caso. Não, mas o Afflict... É, ele pode só tomar um. Sim, mas o Afflict é quando ele bloquear pra matar. Às vezes ele pode querer matar, não sei. Sim. Às vezes o cara tá num dia ruim. Pode ser. Às vezes o cara tá estressado, quer matar tudo. Verdade. 2, 3, voar, apagar 2, sacrifica e extrair encantamento. E o Persever se serve pra nada, pois é token. Isso. Tá bom. A gente tem um bicho ali que... Que ele... Toda vez que ele é atacado tem que ser obrigado a ser bloqueado. Então... Se a gente tiver um board maior, a gente consegue bater com tudo. E todo mundo vê se é obrigado a bloquear ele. Ah, não. Ele é obrigado a ser bloqueado, não por todo, né? Não. Todas as criaturas aptas bloqueiam. Então a gente bate, ele bloqueia com tudo, a gente mata isso. Sim, mas eu tô falando... Se a gente for criando um board maior, a gente consegue matar só nisso, né? Um ataque. Todo mundo passa e ele fica conversando com a galera ali e os nossos bichos matam ele. Por que que isso aqui tá fora de... Que tá verde? Por que que tá escuro? Ih, tá na sombra. Caraca, que loucura. Olha os bugs. É. Se eu não vou conseguir bater com isso, tenho certeza. Não, mas a gente não vai bater agora, vai? Tu quer bater pra alguém? É, porque daí o legal de bater com isso é que a gente obriga... A gente mata esse bicho aqui, tá ligado? Mas esse bicho não vai fazer nada. Deixa ele ali, tá? Vai ficar 4 de clock agora, né? Ele desvira de novo. 5, 5. Quando se torna desvirado, você pode pagar 3. Ó, isso aqui é legal. A gente não tem mana verde. Não rola. Tá, pera. Ah, tu consegue matar só um deles ali, né? Tu disse que tu vai... Tu acha que vai tomar um clock de 4 de damage? É, porque agora ele vai começar a bater 4 do turno, tá ligado? Não sei, não sei, na verdade. É, ele tem o 5, 5, né? Eu acho que é melhor... Às vezes o cara faz uma criatura com 4 de resistência e a gente consegue matar ela. É, e esse é um tipo removal que a gente tem. Se a gente só bater, a gente vai só trocar pelo... Ó, agora não tá mais verde. Agora não tá mais escuro, tá ligado? Ele tava tentando te impedir de atacar. Tá certo. Foi um sinal. 6 manas. Vamos lá. E... Tá. Vai, Jansen. Mas ele gosta de voar, hein? É um Serra Angel piorado. Injusto. Pô, é um Serra Angel Pauper, ó. 6 manas. Eu não conhecia essa carta, cara. Ó, vou botar no deck, vai quebrar o formato. Vai desvirar ele, é como se ele tivesse vigilância, né? É. Tá desvirando a montanha, pelo jeito. Olha. Por quê? Não faço ideia. Tem um raio na mão. É. Vamos lá. Tem algum soldado além daquele ali? Só pra saber, né? Não. Guerreiro, guerreiro. Opa. Hoje o Tai. Sempre que um dragão que você controla ataca, vire permanente algo que não seja terreno e ela não desvira durante a próxima etapa. Hoje o Tai, quando ele era novinho, a gente pode bater aqui, mas não vale a pena, né? Ou vale. Cara, na real a gente... Deixa eu só pensando, né? Se a gente bate com essas duas, ele tem que bloquear tudo aqui. A gente mata o 3-3, ele toma 5. Só pra dar 5 de dano? Não vale a pena, né? Calma. Não, só pensando, só pensando. Só calma. Bate 5, ele pode dar double block aqui. Não, ele pode dar double block aqui, a gente mata o 3-3, perdemos 5-5. Acho que é só pra um passar, né? Sim. Neste momento. E agora... A gente tem hoje o tempo, pode dar um tap ali, né? Não, sem falar que se ele bate agora com as voadas, a gente... Não sei o que é, né? Tem vigilância também. Caramba, vai em vigilância. Beleza. Ei. Tá um dragão também, ó. 6-6-6-6-6-4. É, agora... Esse bem que o Kogitai pode dar tap nele, né? Sim. Então... E tem vigilância, né? Sim. E não os vira. Nossa. Muito bom, muito bom. O Kogitai é foda. Kogitai é... Drop 8. Vamos lá. A chroma. Opa. Eita! Que coisa bonita. Nossa vida não muda Tá agora Deixa eu ver Eles tomam 5 Não, eles só tomam 10 Se bastasse com todo mundo Todo mundo era obrigado a bloquear Mas não vale a pena Não, não vale Dá até com 6, 6 5, 10, 11, 12 na verdade Porque todo mundo bloqueia isso aqui E passa 12 É, mas daí a gente perde Não, bate só com esse aí Espera aí, espera aí 5, 6 Espera aí, vamos ver ali Os bichos voadores 3, 3, 2 Ele tem muito bicho voador Ele consegue matar o Ojitai A gente só mata 1 Não vale a pena Tu queres fazer Não sei, eu tô pensando Se a gente bate aqui Se é pra bater com esse aqui A gente bate com tudo, né Não, só que se tu bater com esse cara O Ojitai tu pode usar pra virar outro bicho Porque o 6, 6 vai ser obrigado a bloquear o 4, 2 Tá ligado? Daí pelo menos tu tira É tipo assim, a gente ataca, né Aí vira isso aqui Certo? Certo Aí todas essas criaturas bloqueiam aqui Passa 5, 10, 11, 12 Isso aqui não desvira Como eu tô usando bloquear essas aqui A gente mata 3, 3 Sim, sim A partir daí As duas dele aqui não matam mais o Ojitai Sim Entendeu? Não, é por isso que eu tô falando No tap É, o tap no 6, 6 É que daí pelo menos o próximo turno também não bate É que daí se a gente só bater com essa aqui Não, não, com essa aí sozinho não vale a pena porque ele bloqueia triplo ali Entendeu? Então tem que ser com essa aqui junto E como é com essa aqui junto tem que bater com tudo É, faz, a gente tem o Platinum no Império A gente não toma dano Dá tap no 6, 6 Que no próximo turno ele já não bate Não que faça diferença, mas ele não bloqueia É o melhor Sim Ele não vai bloquear E aí a gente mata 3, 3 Sim Aqui tem vigilância também Uhum Pena que é tudo barra 3, né cara? É, você erra em todas, literalmente Tudo barra 3, mano Ah, quando ele ataca o bloqueio e desvira Droga, ele vai desvirar o 6, 6 e a gente se ferrou Ah não, mas ele já foi bloqueado Só que no próximo turno ele bate Sim É, não, tranquilo Caramba, que engraçado Ele bate e a gente não toma dano Ah, a gente pode jogar um Spell sem pagar agora Yes Era tudo que eu queria Ah, beleza O 6, 6 ali Não, eu gelei Porque eu achei que ele desvirou o 6, 6 e poderia bloquear Não Aí o Logitech já ia cair numa trap Beleza Tá bom Tá ótimo Daí agora ele bate um outro, tá ligado Não, mas a gente tá com Sim, sim O Platinum 1 Platinum 1 Platinum 1 Aqui é o Empiri Em Peri Ele tem um Merfolk Só um Merfolk 5, 4 afinidade Ok Massa Bem bosta É tipo Mas voa, hein É uma concha Uma concha voadora Uma concha voadora Tem um olho só também Que irado Nenhum olho, eu acho Isso aí deve ser uma máquina no celular da época Não é por nada não, mas isso aqui já tá enorme já Ele desvirou, olha lá A gente esqueceu, a gente pode pagar Não tem floresta É verdade Só foi falar Não, vamos fazer um drop 8 antes Ah, isso aqui já tá ficando tipo 4, 2, tá ligado Uau Enorme Uau É, vamos fazer um dropzão A gente, ele só tem Ah não, ele tem outro voador Ele tem outro 5, 4 agora, né O Jutai Sim, sim O Jutai tá com problemas agora pra bater Vamos fazer um drop aí Vamos lá, alguma coisa boa Ele tem 4 voadores Alguma coisa boa 7, 4 trample É imposta Não rola bater Não rola bater, né 8 manas e entra e destrua o artefato alto Tipo a gente só tem Sim Não, não vale a pena bater Ele tem 5, 4 Não vale a pena bater, porque ele vira aqui Ele dá um double block Triple block, ele já faz um bloqueio do volem É, não vai rolar Não bloqueio triplo ali, já era Não vai rolar É, tá de boa Estamos com o mesmo número de criaturas Hum Drop 8 dele Nada que destrua o artefato, por favor Entra no campo, você pode procurar um grimoire Qualquer número de terrenos, exila-las e colocar Ele vai pegar das 44, sei lá, 30 Caralho, vai tá enorme Ele vai pegar umas 30 lens do deck Meu Deus Trampo Caralho Só que a gente tem o platino, né Sim Sim Cara, é capaz de se ele pegar muita carta Ele se milar Se milar, mano Olha aí Faça isso, cara É, ele não Ele não precisa pegar tipo 30 Mas uns 20 ele pode pegar Sim 26 barra 26 Maior que em Haku Verdade A gente bate com isso Não Ó, agora seria legal aquele negócio Todo mundo bloqueia aquele cara Mas tudo bem A gente fez certo naquela hora Pra poder começar a agrar Na real, a gente foi muito burro naquela hora Porque a gente fez o Platino Império Não fez A gente podia ter esperado só Só ir fazendo, fazendo bicho, fazendo bicho dele Ataco tudo, acabou É verdade Mas qual era a graça do Momi se fosse assim? É verdade A gente não quer jogar certo A gente quer jogar A gente quer rir Isso O cara que ele tá procurando Mano Ele vai pegar Eu quero emoção Latifundiado Esse é massa Se ele pegasse 44 Esquecesse que tem isso aqui Tá ligado Né Aí ele pega Tipo O jogo vai longe Não, acho que ele vai pegar umas 20 É, eu também acho 20 ainda dá pra 20 ainda dá pra bater Né Meu Deus Se fosse RL O cara pegava metade do deck Assim, pronto Ó, 28 Tá, 22, né Ele era 6,6, né Não, ele Ah, tá certo Beleza Não tenho medo desse 28 barra 28 aí, não, cara A gente tem um Tô com muito medo De a gente fazer um Estrar artefato É Volta tudo pra mão Terastodon Ó É, a gente pode destruir As lentes dele Que mesmo ele tendo Os bichos 3,3 Vão sendo lá no chão E a gente não morre Até ele destruir o Platinum Impero Destrói 3 lentes dele Tu diz? Digo Tipo, ele vai fazer Só drop 5, tá ligado Tá, ele põe Ele põe bichos 3,3 Aí no drop 5 Ele entra Um destrói artefato, tá ligado Tá, mas por que A gente não destrói os bichos Com voar e começa a bater Com o Terastodon Tu já leu Terastodon? Sim, ele coloca 3 elefantes 3,3 Ah, é Não creature Não creature Um verde destruindo Criatura, mano É, então Faz sentido Faz sentido Overpower Ó Eu posso dar ovo aqui O quê? Bugs do mal? Não Não, não, não Tá, destruiu as 3 lentes Antes que ele conceda E a gente perca o vídeo Porque as vezes O cara já olha e fala Ah, GG F6 e Ah, tá divertido Tá ótimo Aí ele O bicho de 5 manos É aquele Acidic Slime Nossa Acidic Slime E destruindo o nosso Platinum Aí a gente Não bate com nada Não, pra quê? A gente vai ganhar Milano, cara Porra, seria incrível, né? É, deve ter alguém Ele vai se livrar Deve ter gente que deve estar assim Filha da mãe Que jogo mais chato Mas cara, tá divertido É foda Porque uma momira É muito massa jogar Vamos lá Drop 8 Nicobol Ah, não temos azul Ai É Ah, tudo bem Traço 299 Pequeno Comparação 28-28 Aí a gente vai achar um bichinho Sei lá Travesseiro de pântano Um barramão Nossa Seria ótimo demais, cara Não, mas com 8 manos A gente consegue Muita coisa melhor Olha, essa aí A arte original do Nicobol Galera Olha ali Vamos fazer a ilha Que a gente vai poder bater Show, hein Brincadeira Ah, uma croma também é GG Meu Deus, cara Que isso Ô, Nicobolas Qual é, B? Ele olhou e falou Já tem guia agora O cara mandou uma mensagem aqui LOL LOL Não, é Magic the Gathering Ah, mano Isso que eu gosto do Momir, cara Tchau Oi, Nicobolas Tchau, Nicobolas Ele foi tipo Ele saiu de casa Esqueceu da carteira Voltou pra buscar E foi embora Exatamente Vamos lá Ô, mano Se vier o Nicobolas de novo Eu juro que eu sortei Um bundle no meu canal, cara Olha aí Olha aí Ah, o que que veio? O que que veio morto? Vê no... Não, não mostra aí Mostra no meu... Isso Naya Soul Beast Não conheço É igual ao número de... Criaturas no cemitério Uma coisa assim Tipo, a gente Deixou ele com 3 terrenos a menos Deixa eu procurar aqui A gente deixou ele com 3 terrenos a menos E ele tá com o mesmo número de terrenos Que a gente agora Porque a gente perdeu 3 bichos, tá ligado? Exatamente Sou... Não, a gente deu Só uns 3, 3 pra ele Naya Soul Beast É... Oito manas, zero, zero Trample Quando eu entro em jogo Cada jogador revela o topo do seu grimório E ele entra com o marcado mais um Igual com os convertidos das caças reveladas Desse jeito Ok Ou seja... Justíssimo Zero mais zero Zero Supletivo, supletivo Olha lá Fez um drop 8 Cara, se ele fizer um Platinum Empire Ia ser engraçado Flying Devil Strike Vigilance Trample Indestructible Isso aí pra gente não vem, né? Olha isso É, isso aí é legal Ah, mas tem muito problema A gente tem... O Platinum tá tipo... Relaxa, galera Ó Mais 27 turnos E a gente consegue passar por cima disso Mas não 22 já 22, 22 Se bem que a gente não vai conseguir bater, né? Porque tem um monte de coisa Ai, meu Deus Caraca, esse é o Game 1, velho E tipo, a gente vai perder pelo tempo Numomir É o Game 1 Eu acho que é, não é? Eu acho que não, hein? Não lembro Eu acho que é, cara O jogo foi tão longo já Que eu já até perdi as estribeiras aqui E a gente nunca ativou um soldadinho ali É verdade Nada aqui é soldado Nada Ih, marcador Ah, a gente vai... Cara, ele vai similar Ele tem 11 Vamos resetar esse jogo Não Esse jogo aí que tá... Não, resetar tipo... Voltar tudo pra mão Ah, tá Isso sim, isso é legal Tá, pera Pera O que que tu fez? Ah, pode retornar duas criaturas Pra mão dos seus donos Ah, devolve então 28, 28 Não, não, não Volta os bichos com voar Esse aqui e esse aqui Ah, é verdade Ah, eu queria que o jogo delongasse Esse aqui É Se bem que esse aqui ainda tem voar, tá ligado? Tipo... Não, mas volta os 6,6, né? Tipo, melhor Ok Quer dizer... Voa Eu ia dizer pra voltar o 28, 28 Porque se ele dá um jeito de tirar esse platino A gente toma uma... Ah, não Tem um monte de 9, 7 O 28, 28 ali tem tempo Sim Que a gente bate e vira aqui Essas duas aqui não conseguem matar Ah, beleza Boa Começa O clock Aê Já perde F6 aí No teu mouse No teu teclado é 6, né? Sim Vai lá É Três ataques Verda champs O que 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 faz isso aqui? Paga dois, sacrifica, destrói o encantamento Imagina se fosse artefato E ele tá só precisando da planície, na verdade A gente rindo Do nada ele planície e ganha Mano, eu quero muito que ele resete o jogo Tipo... Opa Que isso, velho? Double strike All creatures add double strike And attack hit Com a gente Ele fez bom Ah, a gente vai perder o patino no imperial no próximo turno, velho Não, ele vai virar com tudo Ah, é mesmo É, ele não quer bater com o sapo O sapo disse Não GG Aê, o bicho dele vai ganhar Vamos lá Mano, esse jogo é sensacional Não, o melhor foi tipo Todo mundo batendo o sapo Não, não, peraí Sensacional O sapo O sapo traiu o movimento Eu tava de boa Mano 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 Seria ruim se cada criatura fosse obrigada a bloquear Porque daí Aquilo ali tava dando double strike Sim E todo mundo batia Obrigado Vamos lá Drop dois indians Porque a gente tá no draw Beleza Se a gente tivesse no play É do três indians Conservador, cara Tem que ser conservador Tudo bem Não Ah, uma criatura Eu achei que era terreno Graças a Deus Daí tipo, ele vai lá No próximo turno Eu acho uma criatura que adiciona mana Daí ele desvira a criatura Um bicho que adiciona duas manas Pô, daí é combo Aí tem que banir do momi Será que tem carta banida do momi? Deve ter algum bicho que entra e tu humila o teu topo Até vir um bicho Daí tu perde Ah, eu acho que é essa graça do jogo É verdade Haste, shadow Sempre que outra criatura por causa do smithere Pode pegar um Retorna Não É Vamos lá Toma um Ó, se viesse esse cara aí naquele jogo Ia batendo todo turno É, e aquela mulherzinha lá Toda vez que o cara compra uma carta Nossa O que que ele fez? Ah tá Ainda nada Entra no campo Olha as três cartas do topo Qualquer Uma na mão O resto no fundo É bom, né Dá um draw É, tipo um sea gate Sim Um fly Interessante Deixa eu ver Deixa eu ver ele ali Tem eco Ah tá É, vai perder no próximo turno Mas tudo bem Mas não perdeu valor, né Tipo Claro, ganhou a carta Então Correu o risco Mas recuperou Uma carta Conseguiria dar um bloco Se precisasse Diz a manutenção Coloca um Calma que marca a dor nele Remove três Coloca uma saprófita Sacrifica uma saprófita Ganha mais Mais um Jesus É só valor É até Líria A longo prazo, né Meu Deus Fungão Eu acho que ele tem Não se parece Ele deve estar com uma arte Diferente Ok Não vai ter como Apagar o eco Beleza Ele pode virar aqui Para desvirar nosso bicho Bah Que Será Pô, dele pode First Strike Morph Tá Cara, não é ruim não É Ele para os nossos bichos Menos o Shadow Não vou bloquear, né Não Deixa ele crescer Deixa ele crescer Fica criando bicho Bota o Exilge ali Porque Esse jogo aí Ele tá de control Sim Quero mais um bicho com Shadow Pra ter um tribal de Shadow O louco, o que é que é? Quando entra Compra uma carta Uou Aí sim Segura esse draw 4 mana, 2, 2, fly draw É nóis Embatível esse jogo agora 21 já Cara, na real Ele vai bater 3 por turno agora Iniciativa Iniciativa é uma verdade foda no Mumir Sim Vigilância também Não, voar acho que é o melhor Sim Depois vem talvez 5 mana, 3, 3 Quando morre Se você não tem cartas na mão Criar 3, 3, 3 Interessante É Justo Provavelmente vai morrer Quando ele se encarta na mão mesmo Ele não tá batendo com isso, cara Interessante Pois é Que doideira Vamos continuar batendo 3 aqui Claro Aqui ó Produção em massa Fazendo o fungo Agora a estratégia agro tá funcionando Tipo É, o 3, 1 tinha que ter batido Mas ele Sim Em 3 Se não Quando ele transforma ele morre? Ou não? Não, ele nunca transforma Ah Se for morf, transforma É, morf Mas Nesse caso aí ele não transforma É estranho Mas E fio do Tá, 1, 1, 3, voar Batemos? Uhum Eu não sei por que Cara, na real não sei se é legal bater Porque depois a gente vai tomar porrada Aqui a gente consegue bloquear aqui Mas a gente toma 6, né Vamos a 12 já, tá ligado Aí tu vai deixar pra bloquear o 3, 3 Não, tô só pensando, né Sim, esse aqui tem que bater, claro Se bem que depois do próximo turno A gente consegue sacrificar Tirar os marcadores Que é o bicho Aí os 2 apodando Deixa eu ver O 3, 1 ali Se a gente bloquear com 1, 3 E o verde 2, 2 Dá pra matar o 3, 1 iniciativa Uhum Ele vai matar talvez o Talidia Provavelmente Aí a gente vai ter um 3, 1, 3 Fly A gente vai ganhar 3 de qualquer jeito Eu acho que é isso o ataque, na verdade É Ah, pelo amor Sim, ele tá pegando os bichos bem fracos aqui Tirando esse 4, 1, 2, 2 Não, o 3, 1 dele ali Não, e o 3, 3 dele se morrer ainda Podia ser comum isso aqui, né Ô, louco É, ele ia ser legal, mas Fazer um tribal de aves É um... Não, mas é um Drifter um pouco melhor, né Sim 3, 1, 2, 2 Tu diz fazer isso aqui Não, se tu fizer isso Ele mata o 2, 2 Mas a dele morre também Hum A gente perde o fungo Mas é, foda-se É um token só Pode ser, acho que assim é uma boa Bem provável que ele mate o 2, 2 Aí a gente dá 1 de dano depois, né Uhum Com a iniciativa ele vai... É, aqui eu acho que ele podia fazer o Drop 5 na Main Phase 1 Pra ver se ele acha um bicho com voar Se ele acha um bicho com voar Matar o 1, 3 é o mais importante, né Dependendo do bicho Sim Tipo, dava pra só ter tomado Mas a gente não ia fazer muita coisa com esses dois bichos também Não, eu não queria ir a 12 também, né Foda Porque depois a gente bate 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele vai a 12 também Só que ele tá sempre na nossa frente no clock Ele vai baixar um bicho agora, né Então Nossa, ele vai ficar muito a frente Sim Meu Deus, o que ele tava Não tem esperas Dúvida mortal entre matar 1 barra 3 ou 1, 2 barra 2 O que faz 1 3 ali, vamos ver De repente ele tá pensando no negócio do voar mesmo Seria legal se ela flipasse Porque nem a gente ganha o controle de uma criatura Sim Ele matou a outra mesmo É, eu optei mais valor mesmo Isso aqui não flipa mesmo, eu tenho certeza Absoluta É 6, 3 Paga 3 E é mais, mais É atropelar Até queria que flipasse Mas eu acho que não flipava não Sim É, eu lembro de o Huntmaster ficar toda hora Dizendo que vai flipar Porque a gente não joga nenhuma spell, né Sim E ele nunca mudava O que seria absurdo Porque daí Não, logo de cara ele já ia virar 1, 2, 2 1, 4, 4, 5 Paga 0 O próximo 1 ponto de dano que será causado a ele nesse turno É causado ao controlador dele ao invés disso Uh Hum Ok Pega 1 O próximo 1 ponto de dano Eita A gente paga 1 O próximo 1 ponto de dano que será causado nele Ao invés disso é causado a gente Certo? Beleza Só que só nós podemos ativar essa habilidade E quando ele morre A gente perde metade da nossa vida arredondada pra cima Então a gente não pode deixar esse cara morrer Não Tipo, se a gente bloquear um Aquele 6, 3 ali A gente previne 1 Previne 1 que tá de boa Sim A gente não pode matar isso aqui Porque o menos 3, menos 3 não é dano Então se a gente bloqueia aqui Ele morre da menos 3, menos 3 A gente pode prevenir o dano de combate Sim, previne 1 Aí ele toma 3 Aí com o marcador não mata Então previnei Batemos com tudo? Toma 3, 4, 5 Mas daí ele toma 2, 3, 4 agora Aí a gente mata o bicho dele Isso aqui pode ganhar mais e mais Ele atropelar Aí a gente tem que pagar mais Se bem que foda-se Não sei, cara Eu terei esse 3 ali Ah, ele pode Não, ele não pode bloquear nada O que faz o vermelho mesmo? A habilidade dele Paga 3, ganha mais e mais Ele atropelar É, então Então se ele pagar, por exemplo Isso aqui duas vezes Não, mas a gente toma A gente toma 1 de vida Pra cada vez que ele É 0 mana Pra ativar isso aí Sim A gente consegue parar o 6, 3 Ativa uma vez Se ele pagar uma mana A gente ativa de novo Se ele pagar outra mana A gente ativa de novo Ó, vamos ver A hora da verdade Eu acho que ele não vai flipar Mas escolha um alvo aí Peraí Que daí tu vai derrubar a criatura Se flipar Mas eu acho que não flipa Ia ser legal Flipa, flipa Não flipa Menos que ele morra, né? Não, ele não rola É token Mas o morph é engraçado Se tu faz Se tem algum bicho que entra E as criaturas viram pra baixo Tem um bicho que é o Que ele transforma os bichos em morph Se tu tem uma criatura Que virou pra baixo Que era um morph, né? Tinha uma habilidade de morph As vezes ela aparece Tu pode pagar o custo de morph E ela vira pra cima Mesmo sendo um token Entendi É uma loucura Vamos lá Caraca Pagou 8 vidas Desvira Não desvira de etapa Não pode ser bloqueado Exceto por 3 ou mais criaturas Cacete Que loucura Ó Tá Bloqueamos Perfeito Só bateu com esse Eu li de novo o Sene Tá A gente bloca Ah, esquece e não bloca Tomou um de dano Ah não Se bem que a gente não tomou um de dano Não tomou um de dano ainda É só Tá umas 5, 3 aqui Entre aspas, né? Sim Ou o nosso 7, 7 É Beleza Perfeito Boa essa carta, cara Muito boa Só que no formato competitivo que tem removal, né? Tipo, do um blade Daí o cara perde metade da vida Sim No mumira ela é uma máquina 5, 6, tá 5, 6, tá 5, 6, tá 5, 6, tá Isso aqui é bom no Legacy, né? Sim Animator, PR Continuar batendo no ar Com esse aqui É, aquele ali é obrigado a bater Isso aqui se ele bate Ele Não, pera Deixa mais uma criatura pra bloquear Porque senão a gente vai tomar 8 Ele é obrigado a bloquear Só pode ser bloqueado por 3 ou mais Hum Então deixa eu Tá, peraí A gente se importa em tomar 8 A gente sai por 14, né? A gente não vai 8, 9, 10, 12, 13 Ele não precisa pagar 8 pra desvirar, né? Ele pode só virar Isso aqui, desvirar Isso aqui Pagar 8, vira, desvira Ele tem isso aqui Ele tem o combo Então a gente tem que Aparecer É É isso aí Cara, mas se ele bate Ah, tá, 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 tá Entendi Só que daí ele vai escolher a ordem, né? Essa é a merda Se ele botar o branco ali O nosso branco na frente A gente paga Não, mas ele não vai botar o branco na frente Ele vai matar essas duas aqui E o branco nem vai tomar o dano Ele vai matar essa aqui, na verdade Não, de boa Mas a gente mata dele Que é o problema Ele tá Ele tem um 8, 8, mano André, tu tá a minha consequência É o momir, cara É o meu momento do dia Em que eu posso meter o louco E foda-se, sabe? No dia a dia, no geral Eu sou uma pessoa responsável, sabe? Sei Mas é que a gente... Eu faço reciclagem Eu ajudo pessoas a atravessar a rua No momir é a minha hora de, entendeu? Abrir uma garrafa de uísque E sair tocando fogo nas pessoas E correndo pelado na rua Nossa Puta merda Esquece o que eu disse, cara Eu vou abrir um suco de laranja E ficar de boas Caramba, ele vai baixar mais duas lentes Pagar 10 Ele vai virar um 20, 20 Trampo indestrutível É É isso que ele vai fazer Tudo bem Se bem que a gente pode parar Ele não tem medo Ó Tá Proquei nos 3 Aí vamos... Cuidado com o misclick Porque se a gente... Se o 6, 6 morrer Fudeu É, nós morremos Ok, vamos ver a ordem Não, não morremos A gente vai... A gente vai a 7 A gente vai a 7, né? Daí depois ele... E ainda perdemos Praticamente Ele ganha e ganha a atropelar Ganha Não, é um... Ah, tá Se perde o defensor Ele ganha a atropelar Que justo Ah, vou te fazer uma troca aqui É Tá, ele tá botando essa ordem Então a gente tem que prevenir Ah, viu? Porque se a gente previnisse... Quantos de danos? Cara, é muita continha Ele vai causar 6 aqui, certo? Esse vai morrer independente Do que te falar acontecer Aí ele vai ter 3 de dano Se eu tivesse botado na frente O 6, 6 lá Nossa Era só prevenir 3 Esse aqui nem vai ter uma dano Na verdade É Né? Exato É, beleza Pra mim tá ótimo, cara Beleza Ótimo ganhando 10, 10 É, mas ele tem que fazer 2 land drops Sim Pior que Esse vai ser o plano dele Ele vai baixar a land e vai Agora a gente pode começar a ganhar, cara É Ele tá com 11 Isso aqui bloqueia, né? Esse é o problema Sim O bicho com o Shadow vai ganhar o jogo A gente vai baixar um Um O bicho dá mais x, mais x Igual ao número de Manas Causa um ponto de dano na cara Criado de cada jogador Hum Temos várias manas pretas aí Não é por nada não, hein? Pois é A gente consegue Tá sentindo esse cheirinho De ganhar agora? Tá Só não pode bater com 6, 6 É isso aí É, ele tem fly no próximo Ele precisava de duas manas Pra fazer o 20-20 Então, acho que GG o som Próximo tour É cada Foda-se isso aqui Eu não quero nada Vai que Não há dúvida Isso aqui é cada Criatura e cada jogador Sim O que eu quero dizer É, ele bate 5 A gente vai 9 Não, mas a gente bate Com os nossos bichos Não, a gente não precisa É só ele mesmo 7, 6 É, esse plano aqui dele Não funciona mais Ele vai ter que fazer outra coisa Então é pior Sim A Croma Aí talvez É, não É Pera É, não Vai passar Só bater com os voadores Vai passar Vamos ganhar com o bicho do Shadow Se eu comprar um pântano Eu vou bater só com o bicho do Shadow Eu vou pagar 6 Tá bom Tomara que seja um pântano Pântano Tem que ser um pântano, mano Pântano Ataca só com o Shadow Não, pera Tu tinha que fazer a habilidade Ah, não Mas se tu fizer Não, não, não Não posso Tem que fazer depois, óbvio Senão mata os bichos Tu acha dessa estratégia, Luciano Guma Achei boa Tá ligado que Se tu vai pagar 6 Tu tem que prevenir aqui esse 1 de dano Porque se tu matar ele É capaz de tu matar a gente E empatar o jogo Tá ligado? Pera 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 Pera, eu fiz merda Não, não fiz merda não Calma Só prevenir 1 de dano, cara Tu vai dar 6 de dano em todos os criaturas Esse bicho aí não morre, mas Pronto Tá ligado? Tu vai 6 Sim Não, mas a gente ia 8 E metade de vida E a gente ia 4 A gente iria 4 Tá de boa 1 de dano na cada criatura de cadeira jogador 1 de dano na cada criatura de cadeira jogador Concede aí, mano Já deixa as manas tudo Oh, na real O que? Na real Ele vai tentar dar o menos 3 Menos 3 aqui Isso morre Então eu tenho que responder a habilidade Não, mas a resposta Tu ativa 3 vezes, tá ligado? Sim É barato Relaxa A habilidade na pilha Só ativa 3 vezes Imagina se a gente morre ainda Por causa do bicho branco Caraca Ia ser muito louco Pera O que, cara? Se ele dá o alvo aqui Entendeu? A gente já deu o alvo Ah, tá Porque se ele dá o alvo aqui É capaz de a gente morrer Entendeu? Como morrer com o jogo ganho? Essa foi demais, cara Foi Bom, esse é o Momir, meus amigos Caralho Que coisa louca Isso é médico, mano Se isso não é médico Eu não sei mais o que é Bom Agradeço aí o Guma Por ter topado jogar isso aqui comigo É sempre muito divertido Momir É uma loucura E vão ter mais Momirs No canal do Guma Com certeza Certo? Então Link do canal dele Tá na descrição Obrigado por ter assistido Redes sociais na tela Me sigam aí Twitter, Instagram Facebook A gente tá sempre aí Respondo sempre que eu posso Respondo todo mundo Na verdade Nessas redes sociais Às vezes demora um pouquinho Mas respondo Padrim.com.br Se você quiser ajudar esse projeto Se você quer mais Momirs, cara Eu acho que esse vídeo merece Uma doaçãozinha do padrinho Comente aí É da hora Eu acho que é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Esse vídeo foi feito em parceria Com a loja City Class Games Lá você encontra Shields de diversas marcas E modelos E com o cupom UMOTIVO5 Ganha 5% de desconto Em todo o site Links na descrição